O Hernande bateu! Com o braço de Hernande de perna esquerda! Um foguete, o Sérgio se lançou em busca, não encontrou nada. Pode ajeitar no meio pro Bernardo, Ian prendeu, colocou na direita, Giovani. É agora, hein, Giovani? Experimentou de longe! E o gol! Gol! Giovani, que fora da área! Bate no canto direito do goleiro Sérgio! Cássio chegou, Cássio tentou passar, Cássio bateu! E o gol! 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 Cássio para o Vasco e uma arrancada sensacional!